Fala galera, a gente é Plurinari, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando Jornada Rússia, episódio 2. E se você perdeu o episódio anterior, já clica no card aí, canto direito em cima, confere lá, se atualiza. Sim, aquele primeiro episódio foi da Jornada Rússia, caso você não tenha visto. Então, vê lá tudo que rolou, porque olha só, eu já tenho tudo isso, eu já tô equipadaço, já tô com um cargo pente, já tô com Alice Pack. É quase uma Alice Pack, só que é laranja, mas é muito grande. O caminhão de bombeiros aqui, lotado de itens, isso aqui não tá alto pra caramba, meu Deus do céu. Temos um pequeno grande problema, não temos combustível, não tenho nada pra arrumar o caminhão. E a bateria dele tá mais ou menos gasta, mas a bateria dá pra carregar conforme a gente vai andando. E o segundo problema, a gente não tem uma iluminação, tem a lanterna, só que é horrível ficar usando. Caso eu for bater em algum mob, eu vou ter que colocar o cotelo na mão, ficar tudo escuro, e depois puxar a lanterna de novo. Aí não é uma coisa muito boa, tá ligado? A parte ruim de você fazer uma jornada no mapa que você conhece, é que você sabe os pontos. A parte boa é que eu não lembro o spawn de itens. Tem uma pedreira aqui perto, quero ir lá ver se eu consigo achar o red lamp pra gente tá utilizando, porque daí vai salvar pra caramba. Eu não lembro muito bem a posição dela, não sei se vai ter o red lamp lá. Deixa eu parar aqui, freia, freia. Mas já coloca aí, capacete, nos comentários, que é pra atrair. Depois eu passo deixando o coraçãozinho, mas só bora, quero ver se eu acho esse lugar aí. Abandonei a minha área, né? Eu deveria ter dado mais... Opa, pera, 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 pera. Caminhão, caminhão, te amo. Fica aí, lembrei de uma coisa importante. Ah, eu não acredito que eu voltei aqui só pra pegar essa belezinha. Eu queria muito experimentar esse carro e eu esqueci. Pera, eu não creio. O carro é perfeito. Eu acho que esse carro é de mod, eu não tenho certeza, eu tenho que dar uma pesquisada depois. Mas como a gente tá sem combustível no caminhão de bombeiros, por enquanto eu vou estar utilizando esse carro. Deixa o caminhão de bombeiros aqui no meio do caminho, não posso esquecer. Cês são lindos, eu vou voltar pra te pegar, prometo. Mas o carro elétrico, pelo menos, ele tá com a bateria cheia. Dá pra gente utilizar ele por um tempo. Assim que eu parar, acho que a bateria dele vai recarregando. Eu não sei exatamente onde é que eu tô, mas eu tô tentando achar a pedreira. Caraca, velho, pera aí, esse aqui é o Storm, né? É o Storm. Carro lindo. Ó, eu tava passando aqui numa cidade. Na verdade, eu tava passando do lado da cidade. Ignorei ela totalmente, mas eu decidi voltar. Para aqui. Vou dar uma olhada pra ver o que que tem de interessante. E eu esqueci de ver. Tá, a gente tem 15 de espaço de armazenamento dentro do Storm. Se precisar, carregar alguma coisa. Caraca, mas os bombeiros me perseguem, hein? Que isso? Já vou dar uma olhada aqui rapidão o que que tem de bom. Eu preciso de um galão de gasolina. E se possível, uma bateria carregada. Ó, uma coisa que eu não tinha visto aqui. O cutelo tá estragadinho. Já vou tentar arrumar ele. Peguei uma roupa dos bombeiros ali, transformei em scrap metal. Deixa eu salvar o coitado aqui. É nóis, tamo junto. Bora ver se acha alguma coisa interessante. Tá amanhecendo. Opa, calma aí, amigo. Também não é desse jeito, não. Calma. Ah, é. Oh, oh. Oh. Caramba. Esqueci de colocar a nossa arma na mão. Tô pronto. Aê, eu não acredito. Galão de gasolina. Ufa. Já dá pra recuperar o nosso caminhão de bombeiros. Mas eu tô realmente curioso com esse... Pô, peraí, 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 peraí. Blotorch. Muito bom. Nossa, esse daqui também é bom. Já vou levar. Mas eu tô muito curioso com esse carro elétrico. Sem zoeira. Quero andar um pouco mais com ele pra saber qual que é a dele. Bateria pro carro elétrico. Muito bom. Ah, consegui quase tudo que eu preciso aqui pra gente meio que se movimentar, tá ligado? Tchau, cara. Vai tarde. Vai com isso aqui. Já era, né? Inventário super lotado. Nada pra nós aqui. Peraí, o que é isso aqui? Blotorch. Vambora. Opa, notinha. Diário da Natasha. Ou um canel de beans. Beleza. Pô, eu já vou comer esse negócio já. Não deve ser raro, né? Tipo a Bélgica, que você não achava nunca. Manda pra dentro. Que isso? Fome e sede. Nossa, muito bom. Muito bom. Preciso de alguma coisa pra beber. Mas que carro é esse aqui? Eu não lembro desse carro. Realmente eu não lembro desse carro. Que isso, mas que carro que é esse? Nunca vi, mas já considero demais. Tá. Candy bar. Grape juice. Dá um suquinho pra nós aqui. Já vou beber. Olha, cheguei na loja de arma. E tem arma. Isso aqui não tem muito. Eu vou levar. 19 e 11. Ah, munição da 19 e 11. Deixa eu ver aqui o que que tem. Coloca na mão. Eu tenho munição guardada aqui. Deixa eu ver se consigo reabastecer ela. Vai ser a nossa arma da emergência aqui. Se alguma coisa der ruim. Reabastecer ela. Deixa eu pegar isso aqui. Mais munição. Carregar mais isso daqui. Pô, eu vou levar, mas eu não vou reabastecer esse aqui não. Só vou levar mesmo. Tô dando uma andada aqui na cidade pra ver o que a gente acha de bom. E já vamos continuar rumo à pedreira lá, né? Purification tablet. A gente precisa. Eu sei que esse lugar aqui, ele é muito bom. Pra gente pegar as coisas. Eu nem ligo de não ter aparecido nada. Daqui eu tô sem espaço pras coisas. Tô vendo mais ou menos por cima. Não vou ver tudo que tem na cidade, que senão a gente vai perder muito tempo. Quero vazar daqui logo. Ah, lembrei desse lugar. Agora eu sei onde é que a gente tá literalmente. Deixa eu só bater esse zumbi aqui. Pra quem não conhece o mapa da Rússia, olha isso. Vamos lá, my friend. Vamos lá. Caraca, eu não lembrava que era tão fundo assim. Onde estamos? Onde estamos? Não é um lugar muito convidativo, mas é um lugar que a gente vai ter que passar uma parte do nosso tempo. Como eu não tô muito bem preparado, eu vou deixar pra explorar essa área aqui. Quando a gente tiver já com umas armas legais, silenciador, headlamp e tudo mais. A partir do momento que eu trocar de arma, vai ficar tudo escuro. Aí lascou. Só grito, porrada, tiro. Quero nem ver. Correu pro nosso carro, que eu já nem sei mais que lado ele tá. E vambora. Eu peguei o galão, mas eu esqueci de encher ele. Já fazer isso daqui já rapidão. Mais um. Deixa eu ver esse carro aqui, como é que tá. Vou pegar a bateria desse carro. Tem outro carro lá. O primeiro carro que a gente vê aqui na cidade, eu acho que ele é mod. Não tenho certeza, mas eu tô achando que ele é mod. Bateria vazia. Uh, 90%. Já vou beber que eu já tô quase morrendo. Manda pra dentro, 22. Vamos pra 71, 76. Deixa eu ver se isso daqui bebe mais um pouco. Tanto que 71 foi pra 83, eu preciso de mais. Pera aí que tem mais um suco ali. Deixa eu ver como é que tá isso daqui. 38. Faz o seguinte. Ah, nem compensa usar no suco. Eu vou esperar achar água. Voltei aqui pro carro. A bateria tá indo embora. Eu sei que o outro carro, o primeiro carro elétrico que a gente tava utilizando na jornada Bélgica, ele tava aumentando a bateria conforme... Tá só descendo esse negócio aqui. Como é que aumenta a bateria disso? E aí? E aí, carro? Não aumenta? Já era, lascou, né? Não tem muito o que fazer. No meio, eu tô ocupado aqui fazendo... Opa, um teste em relação ao futuro. E tu me manda uma dessa. Pera aí, vamos ver. Como é que eu vou reabastecir essa bateria? Putz. Tá, o veículo foi consertado. Eu acho que é F carro elétrico, hein? Mas eu gostei desse carro elétrico. Ele parece muito bom. E rápido. E é silencioso. Anda bem pra caramba. Eu não quero perder esse carro, velho. Deixa eu parar aqui. Estacionar ele aqui rapidão. Queria saber como é que eu aumentar... Como é que eu faço pra aumentar a capacidade da bateria dele. What? Ele pulou sozinho. Carro louco. Deixa eu ver esse veículo aqui. Sem bateria. Deixa eu colocar essa bateria nele. Vamos lá. É, eu vou usar esse carro. Por enquanto, se eu só abastecer ele rapidão, eu vou parar ali no poço pra terminar de abastecer ele. Deixar o nosso carro elétrico pra trás. E vamos com esse carrinho branco mó da hora aqui por enquanto. Cadê o poço? O poço tá aqui já. Para aqui pra abastecer. Espero que os caras não me sigam por muito tempo. Freia, 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 freia. Nossa, sério. Pensei que é GTA bate no poço e explode já era. Olha, os caras tão vindo. Meu Deus do céu. Não me dá um minuto de sossego. Calma aí que eu não vou atirar não. Putz, lascou. Não, não. Feio. Sai, 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 sai. Só um tiro, disse ele. Tá, mais alguém? Pode vir. Não tenho medo, não tenho uma arma. Não sei como usar, mas eu vou usar. Não tem mais ninguém. Vamos embora. Espera aí. Deixa eu arrumar esse carro aqui. Colocar o cutelo na mão. Preparar o galão. E vamos abastecer esse carro. É, parece que o pouco que a gente se afastou foi o suficiente para spawnar tudo de novo. Vamos ver o que tem. Opa! Olha o industrial chegando. Nossa, que isso? Já era. Industrial Gascan, só vem, seu lindo. Tá de zoeira. Dá pra fazer, será? Será? Crafting 2. Tá, tá? Não ligo. Vamos lá. Crafting 1. Crafting 2. Pô, gastou tudo só pra fazer isso? Ah, deixa eu. Que isso? Mó legal. E libera espaço. Muito bom. Segundo episódio. Nós já tá como? Já estamos já com o galão industrial. Ô, essa jornada aqui tá muito OP. Sem zoeira. Tá muito, muito OP. O carro tá abastecido. Bateria carregada. Totalmente consertado. Os galões estão cheios. Não, não. Pera aí. Roubei todo o combustível do poço. Galão tá cheio. Vambora continuar nossa rota. Era pra lá que a gente tava indo, né? Eu preciso ver aonde é que tá o sol. Porque eu não sei onde é que é norte, sul, leste, oeste. Então eu vou utilizar o sol pra me localizar. Pera, 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 pera. Deixa eu ver onde é que eu tô. Calma aí. O sol tá ali. Faço a mínima ideia de onde é que eu tô. Vou dar uma olhada aqui rapidão. Eu tô precisando de uma sem sal. Quero ver se eu acho. A nossa fome e sede tá horrível. Esqueci que eu tava atrás disso. Já vou ver se eu acho da fazenda. Deixa eu recuperar aqui o suquinho pra lá e tomar. 63%. 83%. Deixa eu ver alguma coisa pra comer aqui. Hum, já sei o que eu vou fazer. Dá pra plantar alguma coisa. Vamos fazer a limpa na fazenda, vai. Eu não vou conseguir aumentar as coisas mesmo, então é só eu ir com cuidado. Vai com cuidado, ó, gente. Pelo amor de Deus, não faça besteira. Só bora. Ó, já tô fazendo a limpa aqui na fazenda inteira. E eu vim aqui pra ver se eu achava alguma coisa. Eu preciso só de líquido, tá ligado? Que a minha fome... A parte de comer tá de boa. Mas a parte de beber tá sendo um pesadelo. Não sobe? 75% é o que eu preciso aumentar a minha vida. 92%... Deixa eu ver aqui. Eu sei que eu tenho alimento. Comer rapidão. Aumentar o máximo possível a nossa vida. Mais um? Peraí, esse aqui tá estragado, será? Aí, finalmente, agora aumenta um pouco a vida. Não vai ser o suficiente, mas pelo menos aumenta um pouco. Qualquer coisa, eu uso bandagem sem sal, não acredito. Tá na mão. Peraí, esse aqui é o quê? Carrote, tomato e... Corne. Não quero corne. Mas tomato eu aceito. Ah, nossa, tá 64, tá melhor. Mentira. Tá, 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 tá. Não é mentira, não. Vambora. Acabou por aqui. Roubaram meu carro. Ah, não, tá ali. Caraca, eu coloquei na sombra aqui, ó. Já tá pegando mó sol. Acelera carro. Ó, vamos continuar o nosso caminho aqui pra ver até onde que dá. Eu preciso ir pra pedreira. Só que eu acho que eu já tô indo pro lado errado. Não sei por que eu tô sentindo isso. É, eu nem andei muito e parece que... Eu cheguei. Ah, na pedreira. Haha, que isso, eu não acredito. Achamos. Estamos oficialmente na pedreira. Agora é só procurar o red lamp que vai ajudar pra caramba, né. Sai daqui, amigão. Vaza. Tu também, vem cá. Deixa eu só dar uma olhada. Eu acho que já tá no momento da gente dar uma upada na Overkill. Volta mais alguns pontos pra gente upar mais um nível. Deixa eu ver. Caramba. Tem um short aqui. Pra que short? Deixa eu ver isso aqui. Mais um suquinho. Vou levar que eu posso arrumar ele pra gente ir bebendo. De resto aqui eu não vou pegar capacete nem nada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Oh, que isso? Pera aí. Que isso aqui? Os caras ficam tratando dos outros e se passar mal não leva pro hospital, não? Pelo amor de Deus, gente. Tem que levar pro hospital aqui. Não é lugar de ficar tratando gente, não. Que vacilo. Deixa eu pegar meu carro tunado, rebaixado aqui. Com spoiler e tudo mais. Esse carro aqui é zica. Olha só. Olha, coisa linda. Quero dar uma olhada no que tem aqui na frente. É uma fábrica. E alguma coisa. Arma, munição. Tá, tô quase morrendo. Não é muito bom isso. Deixa eu já aumentar tudo que dá pra aumentar aqui. 82, 100%. Ok, deixa eu comer alguma coisa rápido. 86. 86 e 99. Infecção tá baixa. Pegar um remédio. Pera aí. Putz, azulzinho essas horas? Não sei. Eu não lembro o que que ele ajuda. Vamos lá. Aumentou a vida. Mais um, mais um. Mas eu quero aumentar a infecção. Pegar um xarope. 82, 76. Já era. Tô pronto. Só bora. Vem cá, amigão. Fiz a limpa aqui. Não tem nada de interessante, mas eu peguei já bastante ponto pra gente tá upando nossas paradas. Vou dar um rolê rapidinho. Pera aí que o rolê foi errado. Foi errado. É pro outro lado. Vou descer lá pra ver se a gente consegue a red lamp. Eu preciso muito da red lamp. É lá do outro lado. Eu pensei que era desse lado aqui. Ah, é que... Eu não sei, né? Será que a gente vai conseguir achar aqui? Como é que era achar essa red lamp? Tô precisando muito dela. Freia, freia. Que isso? Eita. Eita. Pera. Um de cada vez. Opa. Tem um vindo aqui. Deixa eu matar esse aqui. Mata esse aqui. Opa. O bom do cutelo é que ele é rápido pra caramba. Tá. Combustível gratuito. Tem um mecânico aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Oh, galão de gasolina. Meu Deus do céu. A gente deu muita sorte em relação a isso. A gente já tá com o industrial. Nem bota o pé. Sério. Eu não acredito até agora que já estamos com o industrial. Eu passava uma payheng pra conseguir isso antes. Deixa eu ver se é alguma coisa. Aqui! Ah, vai te lascar, jogo. Parecia muito um red lamp. Um spotlight. Deixa eu pegar esse scrap metal. Fui ludibriado. Ah, não. Deixa eu pegar um pouco de combustível. Pera aí, deixa eu abastecer o carro. Ah, Dilma. Olha a nota da Dilma. Meu Deus. Caraca, até aqui ela foi presidenta. Vambora, vamos continuar descendo. Tá, cheguei aqui na parte mais baixa. Chamada esse cara. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Vou dar um tiro aqui só pra chamar a atenção de mais zumbis. Ninguém, né? Seu surdo. Tem que limpar os ouvidos. É, eu acho que dessa vez a gente deu algum... Tipo, um azar. Eu acho que não vai ter. Red lamp aqui. Triste realidade. Eu não sei nem se tem red lamp na Rússia. Espero eu que tenha. É, triste realidade. Nada aqui pra gente. Vou vazar desse lugar. Eu tô ligado que tem uma área militar ao norte do mapa. Pena que eu não sei o que que é norte. Mas vamos andando aí e a gente vê o que que acha. Eu acho que é pra aquele lado. Mas também eu acho que eu posso estar errado. Ó, eu tô contornando a pedreira. É, indo pro lado oposto da onde a gente veio. Pra ver se eu acho alguma coisa. Pra trás lá tá a fazenda que a gente tava aquela hora. Pedreira tá à nossa direita. Eu tô achando que isso daqui vai me levar de volta pra praia. Mas também tô achando que pode ser que eu não leve de volta. Tem um túnel ali, ó. Deve ser aquele túnel fechado. É um túnel, né? Tá, é um túnel. Tem barraca médica. Vou passar aqui rapidão pra ver o que a gente consegue. Tá, tem um esgurmitante. Matei o esgurmitante. Antes que dê dor de cabeça pra nós. Consegui uma... Opa, pera que tem um invisible do meu lado. Uh, foi, foi, foi. Alguém? Opa, camisa. Eu não quero chapéu não. Calça, calça eu não quero. Assim tá até colete, hein? Camisa, camisa. Boa. Camisa, camisa boa. Tá, peguei. A nossa tem 6, 12, 18. Ah, é a mesma coisa. Eu vou com a camisa. Tem um rádio também, mas acho que não tem sentido a gente pegar o rádio. Vou pegar essas coisas pra destruir. E vou tentar consertar essa camisa que a gente tá com ela, que tá meio estragada. Consertada com o sucesso, coloca de volta. Transforma isso aqui em cloth. Já pega e faz o reg. Do reg a gente faz a bandagem. E vamos continuar. Pera aí, pega isso aqui de volta, pega isso aqui. Tem um rádio aqui, eu não sei se eu pego o rádio. Que não tem sentido, não tem utilidade pra mim, tá ligado? A única utilidade seria transformar em scrap metal. Mas nem isso eu quero por enquanto, porque vai só encher meu inventário. Caramba, já vai ficar de noite. E eu não achei nem área militar, nem red lamp. Tô ficando triste. Vou dar mais um rolê aqui pra ver. Última chance, vamos ver o que a gente vai achar. Eu não quero ir pra aquele lado. Tá com muito cara de ser praia. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O sol tá pra lá, vou pro norte. Se o sol tá se pôndo ali, o norte é pra cá. Vambora. Bom que esse carro aqui não é muito devagar. Ele é rapidinho até. Ó, cortando um caminho rápido aqui. Passando a milhão pela cidade grande. E vamos lá, né? O que que é isso aqui? Ah, é bug. Sentiu um bicho no meio da estrada. Opa, opa. Freia, freia, freia. Tá. Tem uma área ali. Olha, isso daqui me dá umas lembranças estranhas dessa área, eu não sei porquê. Vou parar o carro mais ou menos perto. Vou dar uma vasculhada nessa área aqui. Calma aí. E uma coisa legal. Na Rússia tem o trem. Vai dar pra gente dar um rolê de trem logo, logo. Mas galera, eu vou ensinar esse episódio aqui. Vamos continuar a busca pelo red lamp no próximo episódio. Deixa o gostei que é muito importante pra apoiar jornada. Se você assistiu até aqui, coloca... Deu azar, porque deu azar pra caramba. Depois deu pra deixar no coraçãozinho. Jornada Elver não acabou. Vai continuar saindo os episódios. E se você perdeu algum episódio da Jornada da Rússia, eu vou deixar a playlist pronta da temporada 2. Vai estar aparecendo na tela. É só clicar e conferir. As gravações estão rolando em live na roxinha. Então tá aparecendo aí na tela. Se quiser acompanhar as próximas gravações, cola lá. É nóis, tamo junto. Mas por enquanto é só. A gente vai nessa e nos falamos nos próximos episódios. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Partiu!